Olá meus amigos e minhas amigas, a situação está bem complicada lá em Kiev de novo, hein? Já é a 19ª vez só em outubro que a capital ucraniana sofre ataque e nessa última 9 pessoas acabaram feridas. Vários apartamentos pegaram fogo e até uma creche foi danificada. A Força Aérea da Ucrânia disse que a Rússia lançou nada menos que 62 drones sobre o país durante a madrugada e segundo eles conseguiram derrubar 33, mas ainda tem 25 desses drones que não foram localizados. O Seri Popko, que é o chefe da administração militar de Kiev, disse no Telegram que só em outubro houve 19 ataques. Em Solomianski, que é um bairro mais a oeste, um dos drones derrubados acabou caindo em cima de um prédio e causou incêndio, deixando feridos. Segundo informações do governo local, eles ainda evacuaram 19 pessoas desse prédio. A cidade passou boa parte da noite em alerta, com sirenes tocando a noite toda. É, meus amigos, enquanto alguns falam da chegada de reforço norte-coreana ao território russo de Kusk para reforçar as tropas de Moscou naquele front, vamos falar agora sobre as movimentações russas na linha de frente no leste da Ucrânia. Bom, nos últimos dias as tropas russas têm feito avanços consistentes em várias regiões estratégicas e esses avanços têm ganhado força, mesmo que de forma mais gradual. Vamos falar dos detalhes desses últimos avanços que poderão ser vistos nos mapas que estão passando na tela para vocês. Primeiro lá em Vuledar, no começo de outubro, os russos conseguiram tomar a cidade e agora estão se espalhando mais ao norte e noroeste. Esse avanço, gente, é importante pelo fato de ajudar a abrir caminho para atacar outros pontos importantes na área. Não é uma movimentação qualquer, é uma posição chave que acaba fortalecendo o controle deles por ali. Agora, se a gente olha para a linha de Kupiansk, Svatov e Kremina, aí a coisa está realmente intensa. Esse eixo tem sido um foco de combate pesado, com as tropas russas empurrando no sentido sudeste de Kupiansk e avançando no oeste de Svatov. Bom, para quem acompanha o conflito sabe o peso dessa linha de defesa e o que significa ganhar território ali. É uma tentativa clara que a Rússia está fazendo para se firmar ali no leste da Ucrânia. E a movimentação tem ficado intensa ali perto do rio Osquil. Isso porque eles estão tentando fincar o pé ali e garantir uma presença mais forte. Na região Pokrovk-Selidov não é muito diferente. Os russos estão avançando ali também e já ocupam pontos centrais e ocidentais de Selidov, além de outras áreas como Novo Mitrívica. O que a gente percebe, na verdade, é que isso parece um esforço para ir cercando a região e abrir novas rotas de controle. São pequenos avanços? Sim. Mas numa guerra como essa, esses pequenos passos significam muito. E agora vem o detalhe do clima. A chuva começou a complicar as coisas e acaba reduzindo um pouco a atividade dos drones, dificultando a movimentação das tropas e principalmente dos blindados. Mas mesmo assim a gente vê que os russos continuam avançando, embora com mais cautela. Bom, meus amigos, segundo Zelensky, a Ucrânia recebeu só 10% da ajuda militar aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos no começo do ano. Ele falou isso em um vídeo, hoje, quarta-feira. Enquanto isso, como acabamos de ver, a Rússia, que enviou milhares de tropas para a Ucrânia desde fevereiro de 2022, vem aumentando suas ofensivas no leste. A situação é bem complicada porque o exército ucraniano acaba enfrentando um exército que é superior tanto em número quanto em equipamento. E, além disso, o país ainda se prepara para encarar o que pode ser o inverno mais difícil da guerra. Isso pelo fato de que, segundo as autoridades, ataques aéreos russos de longo alcance destruíram cerca de metade da capacidade de geração de energia do país. No vídeo, Zelensky comentou em inglês com os jornalistas nórdicos o seguinte, veja só o desabafo dele. Ah, você faz seu trabalho, conta com as reservas, com brigadas especiais, com equipamento certo, e aí você recebe só 10% de tudo que já foi aprovado? Ah, não tem graça. Vale lembrar, gente, que o pacote de ajuda de 61 bilhões de dólares que ficou emperrado por questões políticas no Congresso dos Estados Unidos só foi aprovado em abril. Zelensky ainda ressaltou que o problema não é falta de verba. Segundo ele, o que trava as entregas são sempre questões de burocracia, logística, ideias ou até ceticismo. Ele também comentou que, apesar das promessas dos países da OTAN de enviar seis ou sete sistemas de defesa aérea para ajudar a Ucrânia a se proteger dos ataques russos, nem todos chegaram a Kiev até agora. Bom, gente, mas se Zelensky tem razão ou não de bater em seus aliados, Putin não faz por menos e dessa vez centra suas críticas contra Londres. É isso mesmo, gente. Agora surge mais uma tensão entre Rússia e Reino Unido. Dessa vez, a Rússia acusou o Reino Unido de estar usando o corredor de exportações de grãos no Mar Negro para entregar armas à Ucrânia. Essa reação veio logo depois de Londres ter afirmado que os ataques russos aos portos ucranianos estavam atrasando o fornecimento de ajuda essencial, como alimentos para os palestinos e grãos para os países do sul global. O primeiro-ministro britânico, Kay Starman, comentou recentemente que o aumento dos ataques russos aos portos da Ucrânia está interrompendo esse transporte de alimentos. Na semana passada, as nações unidas também confirmaram que esses ataques danificaram seis embarcações civis e a infraestrutura de grãos desde o começo de setembro, chamando essa escalada de ataques de preocupante. Aí a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, rebateu as acusações de Starman dizendo que elas não passam de indignação sem base e afirmou que essas alegações provam, na verdade, o contrário. Uma suposta participação direta do Reino Unido no envio de armas para Kiev, aproveitando o mesmo corredor marítimo usado para grãos. Zakharova ainda mencionou um suposto vídeo, divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia, que mostraria o porto de Yuzhine, na região de Odessa, sendo usado para esse tipo de entrega. Bom, gente, mudando de assunto, a corrida eleitoral pela Casa Branca está intensa e, por enquanto, indefinível. Como estaria a torcida de Putin, hein? Bom, vamos dar uma olhada nas declarações e nos sinais vindos de Putin sobre suas possíveis preferências. Em setembro, em um fórum econômico lá em Vladivostok, Putin soltou uma risada irônica quando perguntaram sobre a eleição presidencial americana. Em tom de provocação, ele disse que seu favorito era o presidente Joe Biden, mas, como Biden aparentemente não estaria mais na corrida, sugeriu de forma sarcástica apoiar Kamala Harris, destacando o que ele chamou de risada contagiante dela, como um ponto positivo. Como nós sabemos, a disputa está acirrada entre Kamala Harris dos democratas e o ex-presidente Donald Trump pelos republicanos. A decisão dos eleitores americanos é importante porque, como analistas apontam, tanto Harris quanto Trump têm posturas duras com a Rússia. Harris tem se mostrado firme nas críticas contra Moscou, enquanto Trump, apesar de já ter elogiado Putin no passado, também impôs sanções pesadas contra a Rússia durante seu mandato. Putin também comentou em Vladivostok que nenhum outro presidente dos Estados Unidos implementou tantas sanções contra a Rússia quanto Trump. E, de fato, parece que, para os russos, Trump seria visto como uma escolha mais previsível. É o que pensa Timothy Colton, professor de Harvard, que observou que, seja qual for o resultado, nada de bom deve sair da eleição para a Rússia. Harris, por sua vez, já declarou apoio à Ucrânia e é vista como alguém que, provavelmente, manteria a linha de ajuda militar e econômica da administração Biden. Trump, em contraste, sugere que gostaria de negociar uma saída para o conflito, quem sabe até suspendendo sanções, o que a Rússia certamente veria com bons olhos. O vice de Trump, o senador J.D. Vence, de Ohio, até sugeriu que a Ucrânia deveria desmilitarizar os territórios ocupados pela Rússia e declarar neutralidade, posições que Kiev rejeita, mas que Moscou acolhe bem. Além disso, Harris tem criticado a Rússia em questões de direitos humanos, como no caso da morte do opositor Alexei Navalny na prisão, que ela descreveu como mais uma amostra da brutalidade de Putin. Já Trump chegou a comparar a situação de Navalny com seus próprios problemas legais, enquanto alinha-se a Putin em temas de valores tradicionais, especialmente em relação a políticas conservadoras sobre identidade de gênero. No entanto, gente, não há dúvida de que a OTAN, que faz parte dessa equação toda, tem sua torcida e não é Trump. O olhar característico do ex-presidente Trump, aquele de cima para baixo, de superioridade, parece ser o olhar percebido pelos europeus da OTAN. Bom, vamos esperar, e parece que não teremos que esperar muito para sabermos quem vai levar seu travesseiro para a Casa Branca. Ficamos por aqui, se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente, um grande abraço do professor Arão Alves.